O Ministério da Justiça e Governo do Estado criam agenda de negociações para solucionar disputa de terra entre índios e agricultores no município de Faxinalzinho. Filas marcam o último dia para regularizar o título de eleitor. Serviço de atendimento à mulher amplia combate à violência doméstica em Porto Alegre. Ao vivo em nosso estúdio, um balanço da campanha de vacinação contra a gripe na capital gaúcha. Paredes do presídio feminino Madre Pelletier são enfeitadas com arte para o Dia das Mães. Este é o Jornal da TVE que já está no ar. Boa noite. Boa noite. O conflito entre agricultores e indígenas no município de Faxinalzinho foi tema de uma reunião hoje à tarde em Porto Alegre. O objetivo do encontro foi a construção de uma agenda de negociações para tentar solucionar o impasse. Foi marcada para o dia 22 de maio uma mesa de diálogo em Brasília com indígenas e agricultores buscando a solução para os impasses. O novo encontro foi acertado após duas horas de reunião entre representantes do governo do estado, da FUNAI e com a presença do assessor especial do Ministério da Justiça, Marcelo Veiga. A gente pode partir por um caminho de compensação ou pode partir por um caminho de reassentamento ou pode partir por um caminho alternativo. A grande questão que se coloca é a seguinte, nenhuma dessas terras, nenhuma dessas situações terá o mesmo desfecho que outras ou terá o mesmo modus operandi que outras. A mesa de diálogo foi a alternativa buscada para solucionar a questão no estado do Mato Grosso e que surtiu resultados positivos. A conflagração no estado do Mato Grosso do Sul era muito pior do que aqui. Conflitos, mortes, enfim. Todo mundo que a gente conversava falava que nunca ia dar certo colocar produtor do Mato Grosso do Sul com indígena para dialogar. Nós tentamos. A primeira vez foi difícil, a segunda vez foi difícil, a terceira vez eles criaram um cronograma. O que eu imagino que a gente possa fazer aqui é justamente isso, criar com indígenas e produtores um cronograma. Quais são as terras prioritárias? A expectativa do governo do estado é que a situação se normalize na região de conflito. As autoridades policiais estão preparadas para que a cidade mantenha a sua rotina até os resultados da reunião no Distrito Federal. A solução que a gente tem é procurar amenizar o conflito que se coloca lá. O Ministério da Justiça vem fazendo a sua parte, os órgãos de polícia vêm fazendo a sua parte e nós do governo do estado estamos fazendo a nossa parte. Na última sexta-feira estive na área conversando lá com o prefeito, conversando com agricultores, conversando com indígenas, no sentido de que a gente vá criando este ambiente e que as coisas voltem à normalidade. E índios do norte do estado protestam contra a demora na solução do impasse envolvendo a disputa de terras na região. A repórter Lisiane Motini está no local e tem mais informações. Está bloqueada a estrada que dá acesso a um município de Faxinalzinho, no norte do estado. Com troncos de árvores, os índios impedem a travessia dos moradores. Só estão permitidos a passar a danos escolares e também ambulâncias. A polícia federal chegou no local, conversou com os indígenas que prometeram em nenhum momento partir para a violência. Os índios afirmam que na madrugada de hoje foram feitos disparos com arma de fogo. Então, por medida de segurança, ninguém ultrapassa a terra deles. Cerca aí de 3 mil hectares no município de Benjamin Constant. Para os motoristas, o desvio para chegar a Faxinalzinho é feito pelo município de Herbal Grande, o que aumenta o percurso em uma hora e meia. O protesto ocorre também devido à demora do Ministério da Justiça em definir o processo de ampliação das reservas. Diz Faxinalzinho, Lisiane Motini, para o Jornal da TVE, segunda edição. E apesar do clima de tensão, agricultores e índios querem o fim da disputa por terras em Faxinalzinho e aguardam a posição do governo para encerrar o conflito. Os índios se reuniram para debater ideias e elaborar um documento. Texto que foi encaminhado ao ministro da Justiça, José Eduardo Cardoso, exigindo respeito e cumprimento da legislação com relação aos processos de demarcação de terra. Se o governo federal decretar que aquela área não é indígena, eles afirmam que irão embora. Os poderes que têm o poder na mão para decidir é que tem que se manifestar, né? Para acabar com esse conflito, essa tensão. Senão vai continuar a mesma tensão. Quem sabe não vai haver conflito, mas a tensão vai continuar, né? Enquanto não se tomar uma decisão. Se for terra que não é nossa, tudo bem, a gente sai. Não precisa nem, é que nem eu falei antes, não vai precisar polícia, não vai precisar ninguém. Mas nós vamos sair por conta própria, não vamos para as áreas que a gente acha que será melhor para nós sobreviver, né? Na aldeia moram 60 famílias. São cerca de 120 índios caigangue divididos em 7 hectares, que ali construíram suas casas há 12 anos. Hoje cobram a ampliação da demarcação de terras por parte do governo federal. Seu ído mora em Faxinalzinha há quase 60 anos. Herdou terras dos pais. Temos documentos de propriedade. Os primeiros habitantes da região aqui foram colonos. Os indígenas reivindicaram essa terra em 1918. No todo indígena onde eles moram. Ali é terra deles, ali ninguém discuta. Ali sempre foi deles e é deles. Agora, a divisa está bem clara ali. Tem os marcos, sempre foi terra dos agricultores. Para a Ido, que também é presidente da Associação de Moradores, a solução é cobrar das autoridades medidas imediatas para pôr fim aos conflitos. A gente está ciente do que um dia vai ter uma decisão. Eu estou apreensivo, todos os outros moradores estão e os indígenas também estão inseguros. A partir desta quarta-feira, o combate à violência doméstica ganha mais um aliado com o serviço de informação à mulher. No posto, dentro do Tudo Fácil, as promotoras legais populares acolhem e encaminham casos de abusos físicos, psicológicos e maus tratos. Denúncias de violência contra a mulher já podem ser realizadas no Cinto do Fácil. O novo posto de atendimento conta com o trabalho voluntário das promotoras legais populares. Tivemos já casos hoje registrados, de mulher já solicitando, como é que eu faço um boletim de ocorrência, como é que eu vou romper com uma relação, como é que cada uma sabe o seu tempo de ciclo de violência. Se ela sente essa necessidade, o que fizemos? Encaminhamos para o centro, para o Vânia Araújo, e lá os profissionais vão com certeza atender ela e fazer com que ela tenha o seu direito garantido. O serviço é gratuito e basta apresentar um documento com foto. A nova opção é mais uma alternativa de atendimento às mulheres. A gente vê muito essas coisas, muito vítimas, né? E muitas assim se escondem, não falam, por vergonha da sociedade, enfim, dos parentes, pessoas conhecidas, vizinhos, enfim. Então eu acho isso importante, entendeu? Eu acho que é mais uma oportunidade da mulher se manifestar. Veja depois do intervalo. Ao vivo em nosso estúdio, o chefe de imunizações da Prefeitura faz um balanço da vacinação contra a gripe na capital gaúcha.